Agora eu vou te mostrar como participar de um chat no Moodle. Primeiro, entre no espaço da disciplina. Você vai reconhecer um chat por meio deste ícone. Clique na atividade. Fique atento caso haja um horário específico para atendimento do professor ou monitor via chat. Existem dois layouts disponíveis para o chat. O primeiro fica disponível no link Clique aqui para entrar no chat agora. Uma janela pop-up vai abrir no seu navegador. Você digita sua mensagem neste campo e clica Enter. O outro layout se encontra em versão sem frames e JavaScript. No campo Enviar mensagem, você digita a mensagem que deseja. E clique em Enviar. As mensagens aparecem em sequência na parte inferior do pop-up. A atividade chat no Moodle pode ser gravada. E assim, no link Ver Sessões Encerradas, você terá acesso a todas as conversas que já aconteceram. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.